Olá pessoal, boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com mais uma matéria pra vocês. Deixa o like de vocês aí, deixa o joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Quero agradecer os mais de 1.480 inscritos, né? Pouco a pouco o pessoal tá se inscrevendo. Todo dia tá se inscrevendo 1, 2 e o canal tá aumentando devagarinho. Vamos à matéria. Diplomacia dos Estados Unidos elogia a postura de Bolsonaro com Cuba sobre mais médico. Notícias Internacional A postura crítica do presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, sobre o programa Mais Médicos, rendeu elogios da norte-americana Kimberly Braia, secretária assistente do Departamento de Estado, o órgão de diplomacia dos Estados Unidos, na noite de quinta-feira, 15. Que bom ver o presidente eleito Bolsonaro insistir que os médicos cubanos no Brasil recebam seu justo salário, ao invés de deixarem que Cuba leva a maior parte para os cofres do regime, escreveu Braia no Twitter, em publicações em inglês e espanhol. Chefeando a área de relações com o hemisfério ocidental do Departamento de Estado norte-americano. Desde o mês passado, Braia fez carreira como especialista em América Latina, entre 2005 e 2006. Ela foi diretora de uma área chamada Brasil Iconi Sul, do Conselho Nacional de Segurança na Casa Branca, durante a presidência de George W. Bush. Bush, Bush. Bom pessoal, está aqui a matéria, o Bolsonaro ganhou elogios dos americanos. Isso com certeza vai gerar um contra-ataque da esquerda, porque vocês viram quando eu fiz o vídeo falando sobre a conspiração, que a Glaze Hoffman diz que os Estados Unidos estão por trás da derrota do Lula, da vitória do Bolsonaro, estão por trás da derrota da Dilma no impeachment, prisão de Lula e por aí vai. E aí gente, vendo isso daqui eu me lembrei logo, já pensei lá comigo, soma 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 é 4, não tem para onde correr. Daqui a pouco, o Glaze Hoffman está soltando chamas pelos narizes, pelo nariz, e vai começar a usar isso aqui como plataforma de gritaria. Vamos usar assim a palavra, né? Vai servir isso aqui para ela dizer que é confirmação agora, né? Está aqui a prova. Mas, graças a Deus, isso aqui é porque o Bolsonaro fez um bom gol, está fazendo, teve uma ótima ideia, né? A proposta é boa, os cubanos devem trabalhar no Brasil, mas receberem, sim, por seus esforços, o salário integral. Eu vi uma matéria, gente, que eu nem quis comentar, nem quis comentar, de um cara criticando aqui o Bolsonaro. Eu não quis comentar porque a justificativa que ele deu, cara, era tão irracional que eu falei, não vale nem a pena. Descrevia um governo cubano que, eu não sei se ele mora em Marte, se existe Cuba em Marte, na Lua, em Vênus, né? Enfim, não sei. Eu sei que, aparentemente, ele descreveu uma Cuba tão linda, tão generosa, tão maravilhosa, tão ótima, que eu disse, não, eu não vou nem comentar isso aqui, gente, porque é tão fantasioso que eu deixei para lá. Mas, enfim, vamos trocar o barco para frente, vou esperar para ver o que acontece, e depois nós estamos aqui de volta com mais matéria para vocês. Um abraço e até a próxima.